Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao DUTY Fala galera, curta na área, bem-vindo ao Hedge of Choice Galera, hoje nós vamos finalizar isso aqui, né? E vamos tentar pegar esse setor aqui agora, tá? Mas primeiro vamos pra cá, né? Sem enrolar, vamos logo Que a última vez foi terrível pra nós, né? Sofri um acidente ali Ah, horrível, horrível Terminar aqui Serrinha Ah, medicamentos, ótimo Por causa desse negócio de medicamento aqui Eu, cara, muito Ó a massa aqui Setor Hospital Serrinha Mais medicamentos Ótimo Terminar esse setor agora aqui Mais rápido, melhor Vamos fazer melhor Linha, linha Ah, cola aí Lembrando Dá um teco Assim, não dá efeito pra mim Mas eu fico viciado Entendeu? Tem uma, uma, uma habilidade ali que eu peguei Isso aqui Isso aqui eu preciso Nem eu pego lá, mas Isso eu preciso Nem eu pego lá, mas Isso eu preciso É o novo filtro Preciso de corda, galera Acorda Tá cheio desses bichos na volta Cheio Ha, ha, ha Não sei, ha, ha Surpreide, madaf***a Tem uma razão Tem uma razão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma forma de fazer camiseta. Só uma. Será que eu consigo fazer aqui? Ah, não. Beleza. Vamos aqui. Tem uma aguinha aqui, né? Tem. Esses dias. Três dias. Três dias, né? Vamos finalizar. Vamos fechar esse setor aqui. Tá longe pra caramba. Não pode retornar, não. Caraca, mano. Não teve nada. Olha, bastante perfeito. E essa quadra terminou aqui. E essa quadra terminou aqui. Oitinha. Olha aí. Ah, qual é? Tá, aqui alguém vai ficar pra trás. Esse quem. Esse... Pneio. Aqui, pano. Uhum. E... Aqui, pano. Uhum. Beleza! Estão aqui com um negocinho para não é mó bom. Estão aliássai, né? Estão aliássai. Quem gostar pode me curtir. Críticas e comentários aí em baixo. Se inscreva no canal. E... Feito!